Em comemoração ao Dia do Circo e do Teatro, a Academia Barretense de Cultura, por meio de seu núcleo de cinema e em parceria com o Clube da Velha Guarda de Barretos, exibiu em sua sede o filme Em Busca do Ouro, com direção e atuação de Charlie Chaplin. O cinema especial da ABC tem como propósito exibir em suas edições filmes que apresentam um rico conteúdo cultural e após suas exibições sempre ocorrem debates e antes disso os comentários, que desta vez ficaram com a responsabilidade dos acadêmicos Marcos Diamantino e José Henrique de Freitas, que também falou a nossa reportagem. É um gênio no meio cinematográfico e o Charlie Chaplin, esse personagem que ele criou aí nesse filme, talvez seja a personagem de cinema mais lembrada no mundo todo. Esse aí. E ele mesmo dizia que gostaria de ser lembrado por ter feito esse filme. É um filme de 1925, mútuo. E é uma sátira, une comédia e tragédia. E era através disso que o Chaplin criticava o sistema de vida americano. Era através do deboche, através da crítica, da sátira, né? Que, como eu disse aqui pro pessoal, é só assim que se corrigem a hipocrisia, a falsidade, né? Principalmente dos poderosos, dos governantes, né? Em busca do ouro, Carlitos, personagem de Charlie Chaplin, tenta a sorte como garimpeiro em meio à Corrida do Ouro de 1898. E lá ele conhece o gordo McRae, com quem cria bastante confusão após uma tempestade de neve. E também se apaixona por uma dançarina, sendo esta apenas uma das grandes obras de Chaplin. O presidente da ABC, José Antônio Merenda, destacou a genialidade de Chaplin, confirmando que a academia, por meio deste gênio, homenageou, nesta noite, o circo e o teatro. O Charlie Chaplin foi o começo, propriamente, de tudo, né? Lá nos primórdios, o cinema começou com o Simão Lumière, ainda no final do século XIX, né? Mas o Chaplin, ele ainda estava naquela fase do cinema mudo. Depois, evidentemente, ele continuou, foi um dos poucos que teve muita gente do cinema mudo que não se adaptou. Depois, muitos artistas, tanto mulher, como atrizes, como atores, né? Não se adaptaram, né? Devido à voz, não estava para o cinema falado. E o Chaplin transitou nisso aí. Ele saiu do cinema mudo e foi para o cinema falado e com sucesso também, os vários filmes dele. Isso é um grande gênio, né? Um grande gênio do cinema.